Deputado Valdemar. Boa tarde, presidenta. Boa tarde. Cumprimento os colegas parlamentares, cumprimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara e faço um cumprimento especial, senhora presidente, a todos os profissionais de educação do Brasil, especialmente da Bahia. Saúdo os professores, os diretores, coordenadores, supervisores, cumprimento às secretárias escolares, saúdo ainda às merendeiras, reladores, todos que fazem a educação no Brasil. O governo Bolsonaro, na sua sanha desairada de desmontar o Estado brasileiro, decidiu eleger a educação como o alvo principal dos seus ataques, das suas agressões. Trata-se de um governo que se comporta como o inimigo número um da educação pública do nosso país. Depois de cortar orçamento, depois de reduzir bolsas de iniciação científica, depois de extinguir vários programas, como o Ciência Sem Fronteira, agora o governo Bolsonaro decidiu acabar com o Fundeb, o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, que é responsável por mais de 60% do financiamento da educação básica pública no nosso país. Um fundo de desenvolvimento que é responsável pela manutenção de mais de 45 milhões de matrículas na educação básica do nosso país e financia o pagamento de salários de mais de 2 milhões de professores. Portanto, senhora presidente, não aprovar o novo Fundeb, não torná-lo permanente, não constitucionalizá-lo representará o fim da educação básica pública no nosso país. O relatório da professora Daurinha é o resultado de centenas de debates, participação das diferentes entidades de representação da educação pública brasileira, das maiores personalidades do nosso país, do apoio de governadores, está pronto para ser votado e é por isso que eu digo sim ao relatório da professora Daurinha. Digo não à obstrução e defendo a imediata votação e aprovação do Fundeb, ainda no dia de hoje. Vota Fundeb já! Obrigada, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Bongais. Deputado Bongais. Está na sala? Deputado Bongais, Vossa Excelência precisa abrir o microfone. É verdade. Muito obrigado. Obrigado.